E a nossa mini saia com muita elasticidade E o legal é que é aquele elastano que vai e volta, tá? Então a gente pode usar ela, sentar, levantar E ela sempre vai estar assim, justinha Aí pode passar o dia que é com a saia bem boa A gente não fica com aquela saia assim Porque eu falo que fica desdentada Essa fica bem certinha É, ela sempre tá com o elastano bem certinho Tanto aqui na altura da perna Quanto aqui na cintura Tem bastante elasticidade Então ela se molda bem perfeitamente no corpo